Fala, fala, galerinha! E é isso, eu sou Arthur. Eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário, e essas são as nossas leituras de janeiro. Vou falar sobre as minhas leituras na ordem em que eu as liei. Eu acho, talvez tenha errado alguma coisa, mas tudo bem. A primeira leitura que eu fiz no mês de janeiro foi Hilda e o Troll. É uma estaga aqui fininha e tão bonitinha que tem um traço maravilhoso. Ela não tem uma história... Ai, que coisa fofa! Olha lá, vê se vocês conseguem ver daí um pouquinho. Ela não tem uma história muito aprofundada. Hilda é uma menina que mora numa cabana. Aí, vixi, maria, eu só o que fez? Então, estou todinho. Ela é uma menina muito aventureira, gosta de aventuras, mora numa cabana e um dia, numa expedição, encontra uma pedra que ela sabe que é um Troll, essa pedra. Aí, pronto. Eu não posso falar muita coisa, porque tem tipo 50 páginas, aí eu ia contar a história. Mas é uma história muito bonitinha. Essa aqui faz parte de uma série. A série toda tem essas ilustrações maravilhosas, com cores muito bonitas e as pessoas falam super bem. É uma HQ que eu adorei. Embora eu não tenha muita profundidade, né? Não tenha muito o que falar. Logo depois eu peguei outra HQ, aqueles que começam o mês do livro da HQ, pra aumentar a profundidade. Eu li Paciência de Daniel Barlow. Daniel Goose, Daniel Barlow. Eu confundi o autor com o personagem, que é Jack Barlow. Jack Barlow, ele é assim. Ele, atualmente, ele vive casado com paciência. Ele não tem uma situação de vida muito legal, a situação que eles estão, tem tipo crise, tá desempregado. E Paciência é tudo que ele tem na vida dele. Só que aí, um dia, ele mete pra ela, dizendo, não, tá tudo bem, eu tenho emprego, só que ele não tem. E vai pra rua dizer que vai trabalhar, só que vai procurar emprego. Daí, quando ele chega em casa, ela tá morta e ela tava grávida. Então, isso é um baque pra ele muito grande. E ele fica transtornado por muitos anos. Daí, lá na frente, ele descobre um jeito de voltar no tempo. E ele vai voltar pra impedir que aquilo aconteça com paciência. Só que aí, minha gente, muitas coisas vão desandar nessa história. Com certeza. E ele descobre muitas coisas sobre... Ah, querido, eu já falei isso mil vezes, sobre o seu passado. Mas, mais do que isso, ele descobre também muitas coisas sobre paciência, sobre a infância dela, como ela vivia, que ela sofreu muito, bullying, violência de todos os tipos, que é uma família muito conturbada, desestruturada, e tudo mais. É um livro legal que eu recomeiro a todos que gostem desse assunto e HQs, mas eu não fui muito fã, né? A primeira letra do ano, eu já falei aqui no canal, eu fiz um vídeo... Porque esse livro, gente, ele precisa ser... Sabe... Divulgado pro mundo. Divulgado aí. Ele precisa ser exaltado, que é o áudio que você semeia, de Andy Thomas. E vai contar uma história de estar, que é uma jovem negra, que processou o assassinato de um amigo dela, que também era negro, numa espécie de blitz. E aí, vai ser a palavra dela contra a palavra de um policial branco, então, você já deve imaginar a treta que vai dar isso aqui. Quem quiser saber um pouquinho mais, né, minha opinião, já vou dizendo que eu amei. Acho que dá pra perceber o meu tom, que eu gostei bastante, mas, se quiser, saber um pouquinho mais. É só clicar aqui nos cards, ou aqui embaixo, a gente coloca em algum lugar. Eu li, vou colocar a capinha bem aqui, no rosto de Caroline, Os 27 Crushes de Molly, que é o livro de Beck Albertall, e mesmo a autora de Simon vs. A Gina, como sabe isso. Eu comecei a ler esse livro, assim, sem muita expectativa, as pessoas estavam falando muito bem, mas eu pensei, ah, não, eu vou ler esse livro aqui como um livro normal, um young girl, não sei o quê. E eu comecei, na verdade, não gostando muito, não vou mentir. Mas, com o passar da leitura, eu fui me identificando até com a personagem, com algumas coisas dela e tal, e acabei gostando bastante, apesar do livro ter alguns dramas que eu não tive paciência. Porque, tipo assim, é legal a maneira como ela se supera na vida e sofre o medo da rejeição, pela autoaceitação e tudo mais, só que tem uns romancezinhos que em determinados momentos eu ficava com ódio e é um triângulo amoroso que, na verdade, não daria muito certo. Na verdade, eu olhei e bati, vai acontecer isso no final e foi realmente o que aconteceu. Apesar disso, foi uma leitura proveitosa. Também li em janeiro Dora Brude é um livro que já tem resenha aqui no canal, que é esse aqui, é só clicar nos links aqui nos cards ou então no link no box da descrição pra ver. E ele vai contar a história de, na verdade, não é uma história de Dora Brude, é tipo assim, Dora Brude é uma menina que desapareceu no período de guerra, no período pré-guerra, 1941, mais ou menos, e atualmente, tipo, nos dias mais recentes, Patrick Modiano, o autor, viu um anúncio dela que estava sendo desaparecida. Aí, em cima disso, ele construiu uma história de que queria descobrir onde é que estava ela e ao mesmo tempo passeando pelas ruas de Paris e conhecendo um pouquinho da história que estava ali pra ecloder, né, a guerra e tudo mais. O segundo livro que eu li foi Por Trás de Seus Alhos de Sarah Pimborak. Também já tem resenha aqui no canal, foi um livro que a gente recebeu de parceria de uma intrínseca e vai tratar também ali. Existe uma história de um tremão amoroso, tem duas perspectivas da mulher e meio que da morte do cara, não sei o que. Tem umas tretas, né, claramente. E foi um livro que eu demorei muito pra pegar a vibe, assim, acho que eu consegui me instigar um pouquinho mais a partir da metade, ele é bem arrastado. Tá, ele tem um plot twist que, ok, sabe quando você não... Você tá ali, mediano, aí tem um plot twist e você, tá, tudo bem, tudo bem. Também quem quiser saber um pouquinho mais, também vai ter link por aqui ou por aqui por baixo. Outro livro que eu li, que vai estar aqui, é Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo, um livro, um young adult, muito aclamado por todas as pessoas do mundo. E ele vai contar a história assim, de Aristóteles e Dante, eles se conhecem, resumindo bem, né, no começo eles se conhecem e eles trocam algumas coisas em comum, um sabe nadar, outro não, aí eles aprendem a nadar e tudo mais, né, livros, filmes que eles gostam em comum e vão conversando e vai surgindo uma amizade muito legal. Uma amizade que no futuro aqui pode rolar algo mais, né, só que fica em boa parte do livro uma coisa que a gente meio que não sabe de verdade. Eu pensei quando eu comecei a ler que as pessoas shipavam eles dois com uma forte amizade porque é uma amizade muito grande de verdade que eles constroem ao longo do livro e mais no final a gente vai conhecer outras coisas. É muito legal esse livro também como eles construíram esse conceito de universo, de descobrir o universo que fala no título até porque o título já fala isso que eles descobrem os segredos do universo mas é tipo o universo particular deles e tudo mais que é uma questão a ver com as estrelas e tudo mais. Eu gostei muito desse livro é um livro que eu amei não vou mentir aqui e esperava um pouco mais e esperava porque as pessoas se interessaram. As pessoas falam muito bem. Muito bem. Foi um livro três estrelas e meio eu coloquei um quadro só pra ver. Apesar de eu não ter marcado tanto a minha vida eu reconheço que é um livro super bem contado um livro que tem a sua parcela de aceitação grande do público eu consigo ver isso porque é um livro muito bonito tem partes sensíveis e tudo mais profundas verdadeiras sabe o sentimento entre eles dois e como a nossa querida amiga Bruna Miranda falou é um livro sobre autoconhecimento adolescência por verdade é uma boa leitura recomendo. Eu li também em janeiro peguei finalmente pra ler Coração de Aço que é um livro que eu tava querendo muito e minha gente é um livro que eu adorei eu falei sobre ele semana passada na tag que tiro foi esse mas pra quem não assistiu ainda é tipo assim eu gostei muito da construção de mundo dos personagens dos mocinhos e dos bandidos vamos dizer assim ele é um mundo onde em determinado momento aconteceu uma coisa e as pessoas começaram a desenvolver poderes poderes dos mais variados muito loucos e essas pessoas começaram a se chamar de épicos só que esses épicos as pessoas primeiro pensaram que iam ser super heróis só que na verdade eles eram super bandidos todos bem malovados os personagens são muito cativantes o personagem principal é um chato ele tem umas metáforas chato 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 ele tem umas metáforas chato chato na verdade não é chato 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 é divertido mas ai para garoto em determinado momento se passa se passa é o tempo que ele fica se passando é um livro que eu gostei muito eu dei 5 estrelas e favoritei um livro de super herói e geralmente eu não sou fã de coisas de super herói nem filmes nem nada assim mas eu tô doido pra ler a continuação e talvez saia em breve outro livro que eu tomei em janeiro foi em contadas finalmente que é um livro de contos e ele foi organizado por Diedra Ruiz e Manuela Neves basicamente eu encontrei esse livro na minha pesquisa sobre representatividade lésbica um vídeo que eu já fiz que eu fiz ano passado é aquela velha história são muitos contos não sei quantos mas são muitos bastante pra um livro desse tamanho são muitos contos tem uns melhores que outros obviamente né porque sempre rola principalmente porque são autoras lésbicas falando sobre personagens lésbicas tem uma diversidade muito grande tanto de narrativa como de personagem alguns conseguiram fechar muito bem outros eu achei que ficou faltando alguma coisinha tipo só quando acaba do nada você fica tá tá certo que tem alguns que acabam do nada e a gente consegue imaginar né a graça é tipo essa né mas alguns não mas assim de uma maneira geral foi um livro que assim eu gostei muito de ler justamente por essa diversidade eu gosto quando a gente consegue conhecer muitos autores de uma vez né porque a gente começa a ver os na série de trabalho e os tipos de narrativa também e tal a pessoa já tem mesmo a marca né depois você consegue identificar e tal eu acho que eu consegui comprar essa edição acho que era uma das últimas na verdade foi de graça a pessoa só pagar por frio e aí mas ele tem disponível em pdf se eu não me engano eu li também pelo celular e vou ver se eu deixo o link aqui embaixo também pra quem quiser tiver interesse e tal mas achei bem bacana outro livro que eu li em janeiro e me arrependo de não ter começado a ler muito antes não ter lido outro dia foi jantar secreto de rafael montes que livro maravilhoso minha gente eu chego a ter rir porque é muito absurdo e muito divertido ao mesmo tempo dante e os amigos dele eles começam a morar juntos pra estudar no rio de janeiro né e tudo mais só que todos eles pegam o dinheiro que eles ganham e dão pra o outro amigo deles leitão fazer o pagamento do aluguel né do apartamento que é grande eles fizeram grande que não podiam pagar de verdade mas dava um instante de jeitinho só que depois de tipo seis meses sei lá quanto tempo foi o homem da corretora liga pra eles e diz vocês não estão pagando vocês vão ser despejados e ele diz que diabo aconteceu leitão não estava pagando esse tempo todo simplesmente aí eles puta merda não sei o que como é que a gente vai fazer pra poder pagar esse aluguel aí eles resolvem ter a brilhante ideia de fazer um jantar com carne humana minha gente é isso mesmo por quê? o que que tem a ver? não tem nada para arrecadar dinheiro porque as pessoas pagam caro por iguarias é tipo não sou velho iguarias sabe? e tudo dá certo e tudo dá errado ao mesmo tempo é um livro maravilhoso é um livro que eu também favoritei porque eu amei a escrita de Rafael Mons ainda não conhecia nada dele tenho quase todos os livros aqui mas ainda não tenho lido uma coisa que eu tenho a observar é que eu odeio quando nos capítulos inclusive tem aqui alguns quando o autor antecipa a sua emoção que vai vir tipo assim antecipa a sua expectativa tipo tá tudo dando certo mas ele não não perdia por esperar que tudo ia dar errado tipo assim é muito interessante que o próprio leitor descubra isso com a leitura isso foi uma coisa que eu não gostei apesar disso toda a construção dos personagens eles tem um passado por trás eles tem uma relação muito legal enfim é um livro que eu recomendo 100% tu quer ler? pode ser tá aí tá aí também ali então Isa e o final feliz de Stephanie Perkins que é a mesma autora daqueles livros de Ana, de Lola do Beijo Francês da casa do não sei de onde o romance é aqui ele é oficial minha gente se você não gosta de romance talvez você não deva pegar pra ler mas é muito bom não eu gostei eu tô só dizendo que o romance é muito forte tá tudo bem que você é uma assim sempre não aqui tem um casal protagonista que eu gosto dos dois mas não gosto obviamente de coisas que se desenrolam nesse romance deles tipo ilas e vindas o destino não sei o que acabou que eu gostei mais das personagens secundárias que tem aqui que são Kurt que é tipo o melhor amigo dela eu acho e Red que é irmã de Isla ela é maravilhosa vale dizer aqui que essa foi uma leitura que eu comecei dando cinco estrelas eu pensei ai vou começar a adotar um novo método de leitura vou dar cinco estrelas e vou tirando estrelas pra cada coisa que eu não gostar talvez não darem certo porque eu ia deixar terminar com zero e eu dei cinco estrelas ai acho que vou dar cinco estrelas nesse livro porque o primeiro capítulo é muito bom só que foi passar nos capítulos e eu fui tipo só caindo as estrelas porque a personagem foi fazendo coisas que me deram um ranço tão grande no final da história que vocês não tem noção no final das contas obviamente não juntou muitas estrelas eu acabei dando três estrelas porque foi um livro na média na média na verdade dois e meio mas esse aqui foi uma leitura não mas eu dei três três estrelas até simpático o livro mas não me agradou muito o outro livro que eu li em janeiro foi fim de Fernanda Torres foi um desafio de mulheres para ler de autora nacional ele vai contar a história de cinco senhores é tipo assim eles morreram e ai vai contar como eles se conheceram cada um tem seu momento de fala como foi a morte deles é basicamente isso cada capítulo é um falando e ai a gente vai conhecer as pessoas que passaram algumas né algumas pessoas que passaram na vida deles como é que eles morreram coisas assim foi um livro que ao mesmo tempo sabe quando você não gosta dos personagens porque eles são escrotos e machistas só que o livro tem tanta ironia e a narrativa dela ela é boa eu gostei da narrativa dela achei bacana e a pessoa acaba tipo assim sendo cativada pelo todo não pelos personagens mas não acabou o livro eu fiquei sentindo falta de saber da vida deles sabe tipo porque quando é muita essa coisa de uma amizade de vários anos é claro que entre eles também tinha umas coisas que você ficava bicho isso não é amizade não mas é um livro que assim eu gostei bastante na leitura e só me surpreendi porque eu já tinha tentado ler esse livro três vezes eu sempre começava e ficava tipo ai que bicho não existe não abstinam pelo amor de Deus não sei o que não quero mais não quero aí abondonava e agora foi bem boas eu resolvi tipo abstrair esse fato só pra ver onde é que dava e não me arrependo assim foi um livro bem bacana e eu fiquei curiosa inclusive pra conhecer outros livros dela não é assim porque eu acho que ela lançou bastante se eu não me engano ele tem cara de ser a cara dela né o jeito de ver ele é bem irônico eu acho que assim como eu não conheço muito o Rio de Janeiro eu acho que ele tem muita referência que pessoas que conhecem vão se identificar de cara alguns eu peguei e tal assim pelo clichêzão estereótipos e tal mas eu acho que pra quem conhece o Rio é bem bacana bem bacana tem que ter muitas referências de lá muito legal recomendo a gente recebeu da Companhia das Letras o livro As Perguntas de Antônio Chefe Chineschi e ele a personagem principal aqui é a Alina ela vive sozinha em São Paulo tem o emprego dela ela é formada na verdade em História formada em História mas trabalha tipo com edição de vídeos numa agência alguma coisa assim é humana é aqui ó é um coitado faz uma coisa na vida um dia de repente ela recebe uma ligação da delegada lá de São Paulo dizendo que ei vem aqui a gente tem até um palavrinho com você ela faz tipo que é essa que a viagem está sendo só que quando chega lá ela descobre que está havendo na cidade um surto de pessoas de classe média pessoas tipo com condições que estão aparecem muito loucas no meio da rua arranhando as coisas fazendo desenhos e tipo arranhando esses desenhos sabe como aí ela faz isso pode ser alguma seita algum culto alguma coisa assim vamos chamar essa mulher que sabe das coisas aí ela fala vixe eu nunca vi esse símbolo eu não sei do que você está falando não posso lhe ajudar infelizmente só que quando ela sai da delegacia ela fica com aquilo na cabeça e vai procurar um pouquinho mais atrás e aí ela começa a acontecer algumas coisas estranhas com ela e ela começa a entrar nesse mundo que na verdade ela não estava meio que preparada eu tenho medo eu também tenho medo se fosse eu não ia atrás só que ela vai como sempre né esse livro aqui então não se aprofunda muito nessas questões religiosas embora aborde e nem muito assim profundamente na vida de Alina embora dê alguns toques inclusive logo no começo ele diz que Alina enxerga algumas sombras tipo principalmente na infância ela acordava com um susto muito grande gritando e tipo vendo claro meio que uma pessoa uma forma na frente dela uma sombra só que as pessoas não acreditavam e ela foi deixando isso de lado tipo ela ainda via mas se controlava porque ninguém ia acreditar nela e não achar que ela é doida tipo assim sabe toda essa questão de dúvida sobre o que acontece porque ela vai atrás tem muita questão de tipo isso é real ou não isso é questão da religião é questão cultural e tudo mais ou não a gente fica com essa dúvida e isso é que dá o tom da história de tipo vai e volta de você querer saber o que vai acontecer mais pra frente ele é dividido em duas partes porque acontecem 24 horas dia e noite a parte dia é uma parte lenta tá é tipo quase mais da metade do livro é uma parte lenta um pouco mais arrastada que você vai conhecendo e se aprofundando e a parte noite que é a segunda parte é muito rápida eu odiei isso eu amei o livro mas odiei isso é muito rápido porque eu podia ser maior e as pessoas podiam ser mais exploradas apesar disso eu gostei da leitura e se você quiser ler pode ler e agora eu acho que foi um dos melhores livros que eu li em 2018 em 2018 obviamente porque só que a gente está em 2014 foi Água Pés de João Palahiri esse livro aqui ela é uma escritora indiana eu não a favoritei mas foi um dos melhores pela maneira com que ela construiu a história não é um romance de formação mas é um drama sobre muitas pessoas tem dois irmãos o mais velho vive sempre a sombra do mais novo que desde pequeno ele tem um comportamento mais pra cima mais exaltado consegue as coisas com mais facilidade o mais velho é mais na dele mais controlado e tudo mais acontece isso na infância eles dois estão lá vivendo pula pra faculdade esse livro aqui conta a história deles toda a vida deles inteira então é um livro super aprofundado você conhece eles termina o livro eu conheço essa pessoa ela é tipo meu vizinho tipo assim brother pula pra faculdade o Subashi que é o mais velho vai pros Estados Unidos e o Dayan fica na Índia estudando e ele começa a participar de movimentos de revolta extremista não sei o que baseados no chinês naquele mal e a polícia ali as autoridades não gostam e eles começam a caçar essas pessoas acontece uma treta não vou dizer o que mas tá meio implícito e o Dayan e o Subashi tem que voltar pra Índia e tomar decisões que vão mudar a vida dele pra sempre literalmente pra sempre a vida dele a vida da família e a vida das pessoas com quem ele se relaciona além disso a gente tem aqui a presença de mulheres muito fortes e de muito peculiares cada um assim do seu jeito que é a mãe dos irmãos a esposa de Subashi e a filha que ele vai vir a ter no futuro todas essas mulheres é quem vão dar a liga pra essa história toda acontecer eu tô me arrepiando porque é um livro maravilhoso eu não esperava na verdade isso quando eu comecei a ler mas é um livro que me fez ter vontade de ler todas as outras coisas dessa autora é um livro que eu dei quatro estrelas e meia não dei cinco estrelas porque às vezes eu ficava meio com sono sabe durante as leituras mas não precisa ser um parâmetro é não precisa ser um parâmetro porque eu sempre durmo em tudo é uma questão política que envolvida muito forte e muito bem construída pela autora a questão cultural também é muito marcante as pessoas e as relações entre elas tudo tudo nesse livro é muito bom se quiser ler o link tá aqui no box de descrição pra comprar compra pelo nosso link outro livro que eu li também eu já falei não tem vídeo específico sobre ele pra nem fazer eu acho não sei mas foi Y é uma HQ maravilhosa esse aqui é o segundo volume eu já li o primeiro já li o segundo e já estou com o terceiro e basicamente vai contar a história de que todos os mamíferos com promoção Y morreram porque só tem mulher no mundo agora só que tem um cara que sobrevive e um macaco então a gente vai conhecer a história deles todo mundo tentando entender o que que tá acontecendo é assim eu não sou muito conhecedora das HQs não vou mentir mas assim pra eu ter começado com ela minha gente ninguém está preparado pra essa história como eu falei no vídeo de HQs que a gente fez é um livro que retrata muitos microgrupos dentro do grande grupo de mulheres tem mulheres muito extremistas tem mulheres mais de boas tem mulheres que reproduzem muito essa ideia do machismo é um livro que vale muito a pena meu Deus do céu sério estou amando essa história não sei o que vai acontecer depois porque é treta atrás de treta tem uns plot twist do olho tem uns uns zooms assim muito louco e o que eu achei também muito massa é que várias coisas acontecem ao mesmo tempo em vários lugares do mundo enfim liga cana quem se interessar eu também vou deixar um link aqui embaixo sério quem tiver a oportunidade de ler esse HQ faça a carreira e leia vale muito a pena os dois últimos livros que eu li em janeiro foram livros que eu fiz uma compra na Amazon e estava muito ansioso para ler disse que ia ler no passado mas não li então deixei ele logo para janeiro e potei na jornada MLB inclusive esses livros que eu falei agora que a gente falou estavam dentro da jornada o próximo livro é mais do que isso de Patrick Ness o outro livro que eu tinha dele foi aquele do monstro da árvore que eu gostei bastante mas também não favoritei esse aqui é um livro que Seth Seth é o menino protagonista ele morre o primeiro capítulo é esse Seth morreu ele acorda num lugar que ele não conhece tipo um mundo completamente diferente deserto ele está sozinho em Londres e Londres é onde ele morava antigamente tipo assim na infância dele não sei só que ele fica se questionando muito o que é que está acontecendo com ele com a vida dele faz vários questionamentos sobre o que o que foi a vida dele até aquele momento até que ele encontra algumas pessoas e o livro começa a tomar um rum completamente diferente do que eu esperava porque eu pensei que era um IA tipo fofinho bonitinho que ele ia se refletir ficar se perguntando sobre a vida e encontrar alguma coisa que estava devindo sei lá mas é uma distopia isso aqui você sabia que era uma distopia? isso aqui é um livro de distopia é uma aventura louca é uma aventura muito louca isso na verdade foi o que me fez não ter foco para achar essa leitura que eu devia achar se eu soubesse que era eu ia achar que era massa mas foi um livro médio que quebrou tipo assim quebrou minha expectativa 100% e não foi do jeito legal porque foi muito brusco muito drástico sabe apesar disso os personagens secundários aqui são muito legais mais legais do que o protagonista eu achei mas o título faz muito sentido porque apesar de estar acontecendo muita coisa eles sempre se perguntam e se questionam tipo será que a vida é isso? será que a gente está no inferno? ou será que há mais do que isso para se viver? será que o que a gente está vivendo atualmente é isso? tipo que a gente está aqui ou tem mais coisas além disso sabe para se aproveitar para se viver e tudo mais assim tem uma mensagem interessante por trás de toda aventura maluca que eu estava fui fã e o último livro que eu li em janeiro foi a Melodia Feroz de Victoria Shrub que eu já tinha lido Aguardei as histórias se já tem resenha aqui no canal pode clicar aqui para assistir aqui a gente vai conhecer dois personagens Kate Harker e August Flynn eles vivem nessa cidade como é o nome? é veracidade eu acho que é o nome da cidade e ela é uma parte dos Estados Unidos que vamos dizer assim não sei se foi no mundo ou se foi nos Estados Unidos não deixa muito claro para mim aqui mas a violência no mundo chegou a um ponto tão grande que as pessoas começavam a se matar e tudo mais e de cada ato violento se gerava um monstro um monstro surgia um monstro mesmo e esses monstros tem três categorias se ferrou existem muitos monstros Kate ela é da parte norte ou sul não sei dizer mas Kate e August são de partes diferentes das cidades os pais deles são tipo chefes dessas partes sabe e em determinado momento eles precisam se unir para solucionar alguma coisa para alguma coisa dar certo é um livro que eu gostei muito esse aqui no mesmo nível mais ou menos de Aguardeio de Histórias que eu dei cinco estrelas não falo que tem mas dei cinco estrelas porque é um livro super legal a construção do mundo é legal os monstros são bem explicados o mundo é explicado na medida do possível como é uma série uma duologia eu acho que vai ter mais explicações no próximo livro para as coisas ficarem 100% claras mas eu gostei de como ele explora principalmente a personagem Kate aqui que embora não seja 100% aí a gente conhece a vida dela inteira não sei o que mas a gente sabe todos os pontos que fizeram com que ela fosse quem ela é hoje é um livro uma duologia que eu estou ansioso também para continuar as pessoas gostaram muito e eu também gostei bastante e se você quiser ler tem link de novo aqui no botão da descrição não é para comprar então esses foram os nossos livros de janeiro nossos bastantes livros lidos se você quiser comprar qualquer um deles ou se você não quiser mas quiser ajudar o nosso canal o link para comprar ele vai estar aqui no botão da descrição todos eles então compra ajuda o canal a gente vai ficar muito feliz deixa aqui nos comentários qual foi o melhor livro que você leu em janeiro e como é que está sendo as suas leituras de 2018 até agora para a gente saber desculpa pelo tamanho da vida beleza? beleza galera você é um vitorioso um vitorioso então deixe o seu like se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com os nossos amigos fica ligado nas nossas redes sociais e tudo mais valeu valeu é um livro que eu gostei foi subindo assim foi engraçado muito é só isso mesmo acabou o estúdio? vai, vai agora bora, termina não, eu não sei a bateria quando a bateria acaba